Fui roteirista e produtor artístico por mais de 15 anos em um ambiente escolar E esse também eu posso considerar o meu primeiro trabalho profissional no mundo das artes Eu iniciei com a cenografia, fiz curso de cenografia aqui em São Paulo Já era um dom desde sempre que eu tinha desde criança que eu gostava de construir adereços e materiais E sempre decorar algo meio temático Ao passar dos anos eu fui me especializando, fui procurando fazer aquilo que eu gostava virar o meu trabalho Depois fui desenvolvendo roteiros de acordo com as necessidades dos temas Apresentados todos os anos pela instituição de ensino Um diferencial é que mesmo que o tema fosse relacionado a algo já existente como os clássicos da Disney Eu criava diálogos e histórias que tornava tudo autoral mas baseado naquele universo E nesses 15 anos eu aprimorei os meus conhecimentos Tanto de roteiro quanto figurino Porque eu construo também manualmente figurinos do zero sem utilização de máquina de costura Todo esse dom manual, artístico, veio me dando subsídios Para poder ter um conhecimento amplo da área artística Esse foi um pequeno resumo dessa história Dentro de 15 anos trabalhando na mesma instituição Fazendo trabalhos manuais, roteiros, gravações de vídeo E essa foi minha pequena história O que eu falei?